É Alex, é muita emoção, fala aí a tua emoção, depois de muita emoção, começar perdendo de 1x0 e um gol, praticamente no final do jogo, ele já estava pensando que era campeão, mas o time não caiu de produção, continuou a luta e pela assistência fez um gol de turno, mas foi um gol de turno do time completo, fala meu garoto! Boa noite a todos, boa noite que a tua é o M30, sem falar, só gratidão, a palavra é gratidão a Deus, primeiramente a Deus, quero também parabenizar a equipe de Espírito Santo, uma equipe top, tanto como em pessoas, como em futebol, joga a bola deixa jogar, mas a gente escutou muitos usos no meio da semana, porque infelizmente o nosso artilheiro, né Ricadinho, sofreu uma lesão, o neném, que é um dos titulados também, não pode vir doente, mas quem está no banco da gente é para entrar e está ali, porque tem condições e tem todo o direito de jogar e fazer a diferença, em nenhum momento a equipe do Espírito Santo diz respeito a gente, entraram para jogar a bola, a gente também entrou, só que eles entraram, principalmente os de fora, muito desacreditados, mas Deus é maravilhoso e graças a Deus saímos para o título e vamos dedicar aí, primeira metade a Deus aqui, a Cadinho aqui, para a lesão e esse prêmio é dele, esse prêmio é de Cadinho! Amém garoto!